No dia 10 de junho haverá eleição da Associação dos Feirantes de Confresa. Terá duas chapas para concorrer à presidência da associação. Local da votação será na própria feira de domingo. O presidente dos feirantes, senhor Roberto Carlos da Silva, fala da sua candidatura para a reeleição e apresenta a sua chapa número 1. Se eleito for, dará continuidade ao seu trabalho. E os planos da nova gestão é prosseguir o trabalho que nós já vem em prol de uma feira coberta na cidade, a qual nós já vem lutando já há quatro anos para adquirir isso. Hoje nós contamos já com o local de fazer a feira, nós contamos já com a parte grande do dinheiro para fazer a feira. Agora só está faltando a nova gestão para poder prosseguir o trabalho que já vem encaminhando desde quando nós iniciamos esse trabalho da feira de Confresa. A votação será realizada no dia 10, começando às 8 horas da manhã, no horário de Mato Grosso. Lá no local da feira, ali na Avenida Centro-Oeste, será realizada lá. Porque aí eu propus aos feirantes que nós íamos para a Câmara dos Vereadores para ser a eleição lá. Eles acharam por bem que fica difícil, porque aí tinha que sair na segunda-feira, vir, voltar. E na segunda-feira muitos não tinham condições de vir. Então que fizesse a eleição no decorrer lá da feira mesmo, no local da feira, nós fizesse a eleição. Então nós vamos montar lá uma barraca, nós vamos pôr duas mesas, nós vamos pôr oito cadeiras, ou quatro que seja, quatro cadeiras. Aí os feirantes estão trabalhando e vai cada um fazer o seu voto. Na chapa que eles concordaram, acharam que está certo, tanto na minha como na outra chapa, porque dizem que é duas chapas. Roberto Carlos da Silva, o presidente, R. Charles é o vice-presidente, secretário José Honório Ivanosa, tesoureiro Antônio Malta e José Pereira, fiscal é o Russo e o Paulo, conselheiro Divino e Oswaldo, e o conselheiro fiscal é José Reis e o Paulo. Esses são os grupos que nós estamos lutando para nós prosseguir esses quatro anos de trabalho que vem para frente, ou que seja, três anos, ou que seja, dois anos. O senhor Jair Borges, candidato da segunda chapa, a presidência da Associação dos Feirantes, fala a nossa reportagem da composição da sua chapa. E se for eleito, disse o que pretende fazer. Nós estamos, dessa vez, pondo o nome da gente como candidato a presidente da Associação dos Feirantes, na questão de mudança, porque a gente ficou quatro anos com o vice-presidente, a gente requerendo melhora, e tem como a gente conseguir melhora. Mas muitas vezes, por encaminhamento dos documentos, não ia em reunião, mas não apresentava documento ofício para as pessoas nos órgãos competentes. Então, a gente perdeu muito. Então, por desejar uma melhora nesse ponto, por isso que eu dei a cara tapa nisso aí. E a transparência do que é entrado na Associação, que o feirante paga, que nós temos que prestar conta. O mínimo, o mínimo, cada 60 dias, tem que ter mostrado no mural, para todos os associados, saber o que foi feito. Então, isso nunca foi feito durante quatro anos. A Associação nunca prestou conta para todos os associados. Se organiza lá no tesouraria, mas lá com o contador, mas para os feirantes, pode perguntar a qualquer um feirante desse aí quanto que a Associação recada. Então, nunca teve essa transparência. Então, eu tenho na minha chave, eu tenho o CIS, que é presidente também de uma associação no município também, na agricultura familiar. E tem a Donadinha, tem a Luzirene também. E tem vários outros componentes, pessoas já idôneas, que faz feira há muito tempo. A Luzirene já fez parte da primeira organização da época do CIS. Então, nós vamos lutar para a melhora. E tem como a gente conseguir isso. Por trás, tem um vasto, pessoas experientes, que têm nos orientado, exigindo que a gente saísse candidato. Eu não ia ser candidato. Eu nem ia compor chapa de ninguém, dessa vez. Porque durante esses quatro anos, a gente sempre exigia, buscava dele para poder melhorar para a gente, mas ele não quis correr atrás das coisas assim, coerentemente. Tem como a gente ofertar. Não tem como eu chegar numa câmara do vereador, conversar com o vereador sem um ofício para poder requerer alguma coisa. Tem que ter protocolo, tem que ter papel. Hoje em dia, não é só a fala. A gente tem que apresentar isso. E muitas vezes não ia. Não tinha um secretário para fazer as coisas na hora assim. Porque o secretário afastou, então aí não buscava. Agora, nos últimos dias, que veio ajeitar. Mas nós temos que ter uma listagem do feirante, representar atividade melhor para poder participar das reuniões. Tem até o Conselho de Saúde, que o nosso presidente faz parte, mas não vai também nas reuniões. Então, a associação tem que ter seu líder representando o povo. Legenda Adriana Zanotto